Vamos falar de cirurgia plástica e é claro que para falar de cirurgia plástica nós vamos chamar o doutor Carlos Cuíven, da Cuíven Clínica de Cirurgia Plástica. Oi Carmen, que é o doutor Carlos Cuíven falando. É um prazer estar aqui de novo no teu programa, apesar de estarmos à distância. Sempre bom saber que eu estou falando para o teu público e que de alguma maneira eu vou poder estar contigo. Então, nessa época de epidemia, de coronavírus, é difícil falar de outro tema. A gente acaba indo de novo para isso, porque é o que está realmente deixando as pessoas mais ansiosas, é o que elas querem saber. Então, tem alguns assuntos que têm a ver um pouquinho com essa fase relacionados à cirurgia plástica. Então, tem muitas pacientes ansiosas porque querem fazer, estavam planejados para fazer plástico e estão com medo de quando vão poder fazer, se vão conseguir fazer, por motivos de trabalho. Algumas estão sendo, estão se vendo impelidas a tirar férias agora e não vão ter férias depois, vão ter períodos mais curtos. Muita gente está um pouquinho ansiosa. Uma das maneiras de diminuir essa ansiedade que a pessoa pode fazer é entrar em contato com o seu médico, com o seu cirurgião. Pessoas que quiserem tirar dúvidas podem entrar em contato. Pode colocar ali os meus contatos, meu WhatsApp, Instagram, as redes sociais da clínica. O paciente pode entrar em contato e tirar dúvidas. Porque algumas coisas podem ser, algumas dúvidas podem ser sanadas mesmo à distância pelo contato com a rede social. Muitas dúvidas, inclusive. Tem gente que fica na dúvida, por exemplo, se tem alguma coisa para aproveitar esse tempo parado. E na realidade tem, dependendo da cirurgia tem. Algumas pacientes que já consultaram antes, foi solicitado que elas perdessem um pouquinho de peso. É difícil, em plena quarentena, às vezes tem pessoas que estão ganhando peso, mas é uma oportunidade para algumas pacientes que estão tendo uma oportunidade de comer bem, de comer em casa, de comer no horário certo, de comer a quantidade certa. Às vezes estão em um período menos estressante de trabalho, por estarem no auge das atividades, um pouco parado. Então, assim, algumas pessoas que querem emagrecer para se encaixar um pouquinho melhor numa cirurgia plástica, essa pode ser uma oportunidade. Trinta, quarenta, quarenta e cinco dias. Isso aí já pode ser um período que a pessoa pode, eventualmente, tentar entrar um pouquinho mais no peso ideal. Se conseguir, parabéns. Achei que é difícil, mas assim, é uma oportunidade para quem estava brigando com isso. Se conseguir, de alguma forma, fazer algum tipo de atividade física e comer melhor, já vai ser um bom aproveitamento desse período. Outras pessoas que foi solicitado a elas, que deixassem de fumar, por exemplo, talvez seja uma oportunidade. Essa quarentena, quem conseguir, por exemplo, parar de fumar numa quarentena dessa, está de parabéns também. Então, assim, às vezes a gente pode usar um período que é considerado como um período que não está sendo aproveitado para nada e tirar proveito disso para encaminhar a sua cirurgia, fazer alguma coisa que estava trancando a cirurgia. Peso, parar de fumar. Algumas pessoas, por exemplo, algumas mulheres que tiveram fitos, por exemplo, e que estão pensando em parar a amamentação. Já amamentou, já curtiu o filho e tal. E às vezes está na dúvida e tal. E essa é uma coisa que pode também exigir um pouquinho mais de cuidado. É um momento, às vezes, crítico daquele quebra daquele elo da amamentação. Pode aproveitar a quarentena para fazer isso, porque às vezes está em casa, tem como dar um pouquinho mais de atenção ao filho, explicar por que está parando, compensar de alguma outra forma, com outro tipo de carinho, que vá suprir um pouquinho a falta do seio materno. Essa é uma coisa que também pode ser aproveitada. Entrando em contato com o médico, o médico pode passar uma lista de exames que ela vai precisar. Então, assim, tem laboratórios que coletam em casa, tem laboratórios que só trabalham com coleta agendada, o paciente vai lá, não tem ninguém no laboratório, ela vai lá, coleta o sangue sozinho, exames de imagem, e isso, eventualmente, em alguns casos, pode ser adiantado também. Então, tem pessoas que estão terminando tratamentos de pele com roacutan, tratamentos com ácidos, que, eventualmente, nesse período vão ganhar tempo para poder fazer uma cirurgia que vai trabalhar a pele e tal, que não poderia ser feita junto com esse medicamento, às vezes, com a oportunidade de terminar esses tratamentos. Então, assim, de alguma forma, é possível adiantar algumas coisas até o momento em que as cirurgias realmente vão começar, que talvez não demore muito. Então, se o paciente tiver alguma dúvida, pode mandar para o programa, pode mandar diretamente para mim, através das redes sociais, dos contatos nossos, que a gente pode tirar uma série de dúvidas. E a paciente, às vezes, não precisa ficar tão ansiosa, porque se ela se organizar, dá para fazer a sua plástica sem problemas nenhum, dá para fazer esse ano, em seguida, é só ter um planejamento. Às vezes, não perder o foco e não achar que, por essa quarentena, às vezes, de um mês, dois meses de parada, o ano todo está comprometido. Cada paciente sabe o seu momento. Se for o momento, nesse ano, para a pessoa fazer a sua plástica, é possível. Entrar em contato, a gente vai dar toda a assistência, explicar direitinho o que dá para fazer e o que não dá, e, com certeza, a gente vai poder orientar e o paciente ficar menos ansioso nesse período, que já é período ansioso por natureza. Um abraço, até logo!